Procurei um local calmo, um lugar calmo, para fazer um vídeo para o canal de utilidades de Cafelândia. Deixando claro como se trata também, início dos trabalhos da nova administração de Cafelândia, venho desde já, desejar um bom trabalho para toda a administração de Cafelândia, a nova, atual, e lembrando que meus vídeos, os meus trabalhos, eles continuam, estou aqui no cemitério de Cafelândia, e meus trabalhos, eles continuam, vou parar aqui no local bem mais bonito, que tem uma flor aqui, vou parar aqui, meus trabalhos continuam, mas agora eu vou colocar aqui o chinelo, vou colocar aqui o chinelo e vou acabar de fazer o vídeo com vocês. Dizendo que meus trabalhos, eles continuam, mas agora, gente, eu vou tirar a máscara aqui, que os meus trabalhos continuam, mas agora, pessoal, chegou uma hora da gente se unir, da gente ajudar, sim, ajudar a nossa prefeita, Caís Contiere, a sua vice, né, prefeita também, e todos os, pedindo a ajuda de todos os munícipes, mesmo porque eu também faço meus vídeos também, né, chamando a atenção e mostrando algumas coisas, mas lembrando que não é, lógico, meu canal de utilidade para mostrar algumas falhas, alguns problemas aí que atingiram em cheio, não só a população lá de baixo, mas como também nós aqui na Vila Belém. E lembrando aos senhores candidatos, que nós aqui também na Vila Belém, nós estamos juntos aí com todos vocês que vêm ajudar a gente também, né, e lembrando que não é momento também de ficar mostrando, falando assim, ó, aqui, o que que não fez? Ó, aqui, o que que não fez? Agora não tá na hora dos candidatos também fazerem isso, tá na hora dos candidatos ir lá fazer e deixar a gente saber o que fez, não precisa, não sei se que sabe, mas um exemplo, sabe? Porque agora começa uma nova administração, não adianta eu vir aqui e falar, ó, não plantou, não jogou água aqui na árvore, por que que? Não, não adianta, mano, tem que pegar e tem que fazer agora, agora tá na hora de vocês não queriam ser eleitos, vocês não queriam ser candidatos, vocês não conseguiram, então não adianta só fazer vídeo reclamando, falando ruim disso, daquilo, né, nenhuma objeção, não pode ter objeções, né, eu digo isso aí pra todos mesmo, né, vamos ponderar aí também, né, eu vou ponderar, eu vou ponderar porque o meu canal é um canal de responsabilidade, é um canal de utilidade, é, eu espero que, a gente sabe que não vai agradar todo mundo, mas eu faço meus trabalhos com muito amor, muito carinho pela minha cidade também, mostro onde tem buraco, a ponte, infelizmente, se as coisas aí disseram tudo pra lá, a gente já tem quem vai fazer, a gente já tem em Cafelândia quem vai fazer, fazer um vídeo de cinco minutos, são três minutos e dezoito, e a gente já tem quem vai fazer, a gente vai estar aqui torcendo, né, e a VIP Reforma, a VIP Arte Solda, rua Joana de Almeida Pereira, número 150, bairro Vila Belém, Cafelândia de São Paulo, está à disposição também, sim, né, pra trabalhos, geralmente também agora tenho feito, tenho conseguido fazer alguns trabalhos, como se diz, é, voluntários, e me aplicando nesse trabalho aí, então me aplico no trabalho da VIP, trabalhos voluntários, e vamos que vamos, pessoal, vamos torcer aí, por, né, vou falar o nome de senhora da nossa prefeita, para que o mandato, o trabalho aí, né, da prefeita Thaís Contiari, dê tudo certinho aí, graças a Deus, que ela vai conseguir, a gente também tem fé, e o nosso reciclador também está torcendo aí, para, que tenha uma reciclagem na vila, um, algum trabalho um pouco maior, maior ainda, do que está começando a fazer, né, e que, não vou ficar dando ideia sobre isso, eu tenho que fazer aquilo, não, tem aí vocês, vocês são inteligentes, eu fico muito agradecido, por todo o apoio, tá, da cidade aí, do pessoal, dos likes pessoal aí que ajudar, e peço mais uma vez, se inscreva no canal das cadeiras de Vanda de Cafelândia, no canal de utilidades, é, trabalhos de solda, de taxa, de reforma, churrasqueira, lixeiras, cofres, muitos outros trabalhos, né, solda de emergência, é, em Cafelândia, que agora mudou o CEP, vamos se acostumar aí, pessoal, Cafelândia é uma Cafelândia de mudança, e força, deixa o dedinho no like, valeu, Tchau, 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 tchau.